Quem viver, verá Vários em crise Sem medo de errar Fé em Deus, fé em nós Fé em dia-dia Quem corre certo não para Você caiu o convite de última hora É, nós estamos juntos, família A gente sabe que, tipo, você não tava Mentalmente preparado pra batalha de hoje Mas falou assim, Andrade Dê uma vaga aí, mano, parça Você sempre salvou nós, né? Você tá ligado, irmão Tá ligado, fica tranquilo que é sem crise, nós desenrola, parça É isso, o freestyle tá na sua vez, né, irmão O freestyle tá na sua veia E aí, quem começa? Bate e volta 4222 Win it Versus Andrade Andrade começa, acerto Quebradinha Só agradece Vem com nós, vem com nós E quem quer batalha boa, grita SANGUÉ SANGUÉ Vem de dar caneta Faço cê, faça suor Sabe como? Eu somo fazendo a minha cultura Trago na nomenclatura Sintese por estrutura Quanto ao rap Cê sabe que no cap Moleque A gente faz aqui desde a essência do boom bap E o step Cê sabe que não tem Por isso que o pneu furou E cê bateu de frente com esse trem Cê tá ligado, desse tempo Nós também tá a pampa Nós é tipo 2013 na calçada do samba Boom bap Noi foi rap Cê faz no style free Eu faço na caneta E é na linha que eu vou te agredir Cê é tipo 2013 na calçada do samba Não, você é um cadeirante Numa rua sem rampa Na minha frente Pois não sobe e não vai ser potente Cê sabe que o freestyle é como eu Onipresente Pode passar, pode ser onipresente Só que eu já vi cadeirante fazer break dance Bagulho é de verdade Então eu pulo essa guia E te bato fazendo meu ritmo e poesia Por isso que é Brasil E hoje eu vou contrariar Ao invés de pôr as pernas Hoje essas rodas pro ar Que vai ficar Pois sabe como a gente faz aqui Agito Pena que sua cadeira não tem nitro Cê tá ligado, vou chegando Rimando na nova aurora É a roda que vai pro ar Pode pá, que é 100 por hora Nós te passa Agora cê não aguenta Te ultrapassa Eu já vou te matando O Brasil é Felipe Massa Do Trapassa Felipe Massa Ayrton Senna Que pena Sabe que aqui cê nunca compete Por isso que eu vou Passar na curva do S Só que é uma roda pra cima Como o costume os moleque Pum, 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 pum Salve, salve Primeiro round na casa Antrade atacou Winit respondeu E você de casa participa da votação Certo, quebradinha? A enquete já tá no ar E eu não poderia esquecer De falar do que, gente Hoje, além de jurados Vocês são responsáveis Pela doação da premiação Galera, você quer ajudar O MC Campeão aí Com qualquer quantia, mano Seja um real Dois Cinco Dez Mano, o que você tiver no bolso Mano, o que você puder ajudar Que não for faltar pra ti Tá ligado? Primeira semana A gente juntou 900 conto Pra mais Semana passada A gente juntou Mais de 400 reais E agora, gente Vamos fazer uma vaquinha aí Pra fortalecer o campeão Então, ó O QR Code tá aí, ó Pra você conseguir Fazer o depósito E é TruPix, tá, gente? Ou No nosso e-mail Batalha Aldeia Arroba Gmail .com Batalha Aldeia Não é Batalha da Aldeia Nossos moderadores Estão mandando aí no chat Tá bom, mano? Tá rolando aí, ó Pra vocês fazerem as doações E nós vamos anunciar Todo mundo que doar, mano Tá ligado? Ó Krauk tá assistindo a batalha, mano E aí, Kraukera Obrigadão pelo sub, irmão Tamo junto, cachorro belga Tem que brotar aqui, hein, pai O cante tá aqui hoje Yeah 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 Tá ligado, monstro Obrigadão pelo sub Brota pra cá, irmão Será sempre bem-vindo, cachorro belga E aí, galera O Krauk tá com o canal novo Dele na Twitch também Todo dia ele tá fazendo live Reagindo às batalhas Tá mó da hora lá, mano Engraçado pra caramba, mano Segue ele lá também, mano Todo mundo Fechou? É nóis 1 a 0, Winit Terminou Começa Salve aí pro meu parceiro Bola San Que tá perturbando eu no chat De Natal É nóis, cachorro Na quarentena, alguns tempos sem batalha Só que não tô enferrujado Salve, tralha Representa Quero ver valer o estado Em que eu te deixarei Sabe que eu me encontrarei Na rima eu impererei E nem comecei a amassar E certeza te amassarei Cê sabe como é que é No freestyle a gente tem muita ideia Pra trocar Eu daqui, você de lá Esse é o distanciamento Que no momento dentro das suas ideias que tá Cê fala até de estado Só que cê não tá ligado Que no estado de direito Eu tô no estado perfeito E você não tá num estado bom Cê não tá no tom Sem maldade meu parceiro Te chamou de vacilão Bagulho é louco Que eu chego aqui no ragatom Cê não manda rima agora na improvisação Essa aqui é a verdade de fato Já que é pra cantar o raga Então vai Golpato Golpato Cê diz na rima Mas você sabe que no pão de mic É eu que impero Golpato E você vai na limbadinha Enquanto eu com essa linha Simplesmente acelero Cê acelera Pode ir pra que eu tô sagaz Eu vou na cama Na jack Sei lá se ai Cê sabe como que nós faz Chegando na cama do reggae Deixando acelerado pra trás Acelerado pra trás Por isso é concreta Minha mensagem Então pull up Mais selecta Cê sabe que esse aqui Não manja nem do ragatom Cê foi só lá na três poucos Já acha que é o bom Pode ir pra Madafoca Holy shit Ele gosta de selecta Cê quer que escolha A porra do beat Aí sem maldade Sem papite Eu vou te falar É sem seleção Na improvisação Vou te matar Cê falou de selecta e beat Mas quando você falou Só lembrei de uma coisa Que não sai do repeat Agora eu vou dizer Sua mensagem Não nos acata Você é mais sem graça Que selecta e enlata Não, não, não Sem mancada O que não sai do repeat É sua cima intercalada Chata pra caralho Que não dá pra entender nada Sem maldade Meu parceiro agora Cê toma porrada Segundo round Na casa Winnet atacou Andrade respondeu E você de casa Participa da votação Chega com nós Chega com nós Todo mundo que tá participando E assistindo Obrigadão aí Certo Chegou o momento aí Também de lembrar Das doações Pro campeão 100% Tem que ser ligeiro Tem que deixar escrito Na tela aí Pra não ter erro O Krauk mandou um Yeah 100 beats Kraukeira Obrigadão, mano Yeah Muito bom Muito bom, mano Muito bom Demorou Já tem doação, galera Já tem doação Terceiro round na casa Depois do terceiro round Eu vou agradecer Todo mundo que tá doando Cadê? Cadê? Vamos que vamos É disso que o Brasil gosta Galera gostou do seu ragatum, cara Tá ligado? É o ragatum do Andrade Vamos que vamos, DJ E eu começo Dois versus Andrade Você que sabe Da minha verdade Pouco você vai lá dizer Você falou que minha intercala Ela é chata Pena que ela Há vários anos Você tenta fazer Cala a boca Você não encaminha Eu não sei porra Nenhuma da sua verdade Eu só sei da minha Então se liga Que agora eu vou te dizer A minha verdade É a sagacidade Que eu vou vencer Não sabe da minha verdade É covarde em modo slow Não sabe da minha verdade Mas criticou o meu flow Joe Quem é você? Me chamou de vacilão Vou fazer que nem o metrô Cala a boca Você é um jão Não sou jão Na moral Sem maldade Eu vou chegando aqui Mandando um ataque lírico Não tem nada a ver Eu atacar a sua verdade Eu só escutei sua rima E critiquei o seu ritmo Criticou o ritmo E agora você fez Por isso eu digo Você se tornou freguês Por isso que eu te digo Como é que traz a paz É aquele velho ditado Quando vê já chega e faz É, é o velho ditado Eu faço na improvisação Já que citou Você se freguês Freguei sempre tem razão E essa que é a fita Agora eu já te bato E essa que é a verdade Esse é seu ultimato O freguês não tem razão E não vai ser nesse dia Pena que você é freguês E eu o dono da padaria Toma massa Passa Você não passa Eu Você sabe que quanta rima Na batalha Você perdeu Cala sua boca Que agora eu componho O dono da padaria Só assim Você adquire seu sonho Essa que é a verdade Eu vou dizer Sem maldade No caminho A polícia Adora uma rosquinha Esse foi o terceiro round Certo meus amigos Esse foi o Andrade Vem com nós na votação Quero ver todo mundo participando Caralho Andrade Coxinha Família O pessoal que tá assistindo E apareceu a D Que é aquela propaganda Da Twitch Que aparece Às vezes Foi automático Tá gente Não foi nós que colocou não Perdão aí Mas a gente já tirou O modo automático A gente coloca no modo automático Quando vai fazer live De jogo Porque a pessoa Fica jogando Ela esquece Então A gente tá colocando agora Só nos finais Das primeiras fases Tá Mas ó Vamos agradecer aqui ó Rafael Silveira Diogo de Ávila Fontoura Eita nome grande Parece o nome do Dom Pedro Rafael Silveira Diogo de Ávila Fontoura Certo mano Murilo Augusto Soares Lavinini Vitória Trindade Pereira Muito obrigado Vitória Um beijo no coração Se eu agradeço Carlos Eduardo Menezes Ataíde João Vitor Gigli da Silva Brigadão João Vitor Eduardo Jax Payne Ó O nome do cara É Payne né É Payne Eu vou ser ingleiseiro Né véi É Max Payne Anderson Simões Opa Anderson Simões Marques João Pedro Martins da Cruz Ah meu lindo JP da produção aqui E é isso gente Ó galera mano Já testou né Já conseguiu fazer suas doações Chega com nós Você aí de casa Que quer ajudar Qualquer quantia Tá gente Pode ser um real Dois Três Cinco Dez O que você tiver aí Até porque tem gente Que tá doando um centavo Então se é o que você tem É sério A maioria dessas pessoas Que eu falei Doam um centavo Aí é foda Brasileiro Nota mil É um gentil brasileiro Tá ligado mano Você que doou um centavo Eu sei que você tem mais dinheiro aí Larga de ser murruga Você ia pagar a mão com a mão fechada Então mão fechada que é Ajuda a nós galera Sabe por que mano Porque o dinheiro vai pro MC Então tipo assim Um centavo ajuda Um pouquinho só Mas de pouquinho em pouquinho A gente chega lá Vamos que vamos Eu vou falar o nome de todo mundo Não é porque doou um centavo Que eu não vou falar Mas é isso gente Qual foi Que Win it Próxima fase Da hora cara Insatisfação Nossa família agradece E aí bolação Pra você aí cachorro Família Tamo junto aí Só deixando salvo Eu não tô batalhando mesmo Tá ligado Vim aí pra ajudar os parceiros aí Pra fazer a vaga e tudo mais O bagulho é o corre da música Inclusive Se você checar aqui no Instagram Daqui a pouco Se bater até a nossa prévia Sabe da onde Bixi Maria Fala pra eles Pode falar Aê família Aldeia Records Foi convidada Pra participar Da tropa do Bruxo Salve R10 Salve toda a equipe Da tropa do Bruxo Obrigado pelo convite A música é retizada Em breve Mano Nas pistas aí Vamos gravar clipe Krauk e Kante Já fizeram parte do projeto Agora é vez Da Aldeia Records Mano Vai ser irado Mano O bagulho tá sincero Pou Nunca duvide Quem viver verá Vários em crise Sem medo de errar Fé em Deus Fé em nós Fé em Diá Quem corre certo não para Pega a visão dos maloca Moleque na fita Sempre desenrola De sono Já perdi o medo Não pedi o arredo Agora me lembro De todas as marolas A vida é escola No mundo da... Não pedi o medo Não pedi o medo